E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor de História, de cursinho, historiador, fotógrafo também, e aqui me aventurando no YouTube para trazer alguns vídeos informativos, algumas discussões legais para você. Por que eu falei isso aqui? Porque tem muita gente que já me pediu, ah, se apresenta, né? Acho que eu colocava sempre o meu nome aqui embaixo, mas no início, né? No início do canal, que já tem um ano e meio aí, mais de um ano e meio que a gente está aqui com o canal. E eu, como o canal está crescendo, tem bastante gente aí que está aderindo, eu resolvi agora, então, começar a ter uma apresentaçãozinha aí para você que está chegando agora, para você que estava aqui já há mais tempo e não me conhecia. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, um assunto muito importante, um assunto, vamos falar com tranquilidade, que a gente vai falar sobre a história do conhecimento. Tudo isso para mostrar o quanto que a busca pelo conhecimento é importante. Eu falava isso muito para os meus alunos, eu ainda falo para os meus alunos sobre a busca do conhecimento, que o conhecimento, ele é libertador. Então, eu posso dizer isso para vocês, de fato, levando aí, a gente vai falar um pouquinho ainda da história, de como que as pessoas começaram a almejar mais, tudo isso graças ao conhecimento. Mas, ao mesmo tempo que o conhecimento é libertador, o conhecimento também pode ser uma maneira de dominação, principalmente quando ele é retido por alguém, quando esse conhecimento não é explorado. A gente não vai ficar falando lá desde o início, porque a gente sabe que é importante o quanto que o conhecimento traz para o ser humano, de uma maneira bem prática, o domínio da natureza, o domínio das estações climáticas, a questão do conhecimento da roda, a questão da produção do fogo, o quanto que isso foi importante. Mas a gente sempre tem que tomar um cuidado para pensar na importância dele. Por quê? Lá na Idade Antiga, o Sócrates, um berço da filosofia, da filosofia mundial, da história da filosofia, o Sócrates, a filosofia grega, lá em Atenas, ele dizia que conhecimento é diferente de opinião. Então, você ter a opinião, você tem todo o direito, principalmente numa sociedade, que a gente vai pensar aí na liberdade, que a gente vai pensar na democracia, você vai ter a sua opinião, é totalmente possível, mas só tem que tomar cuidado para que lado que a sua opinião vai tomar, porque senão, se ela foge muito do conhecimento, fica uma coisa muito complicada. E é isso que acontece, hoje em dia tem muita gente aí que vai dar opinião em determinados assuntos, diversos assuntos, assuntos de cunho até científico, e acabam se engolando, até fazendo papel de bobo na sociedade. Então, como que a gente vai falar? Primeira retenção desse conhecimento, que eu não quero ir tão longe assim, a Idade Média, quando a gente sabe, a Idade Média é aquele período do século V ao XV, depois de Cristo, que a gente sabe que a Igreja Católica, o clero católico, o alto clero, na verdade, tinha o domínio ideológico, o domínio, o monopólio da educação. As pessoas, em geral, eram burras na Idade Média? Não, eu não trabalho com essa ideia do conceito de burrice, não existe um burro nesse sentido. As pessoas, elas não têm o acesso a um conhecimento que seria, nesse caso, libertador. O clero católico, o alto clero, tinha acesso e ele retinha o conhecimento para as pessoas. As pessoas não eram burras, as pessoas pensavam, elas agiam, mas elas ficavam sob um domínio ideológico, das estruturas feudais e, principalmente, do monopólio da Igreja. É muito por isso que as igrejas têm aquelas pinturas, quando você entra do lado, as igrejas católicas, porque as pessoas não tinham acesso, por exemplo, ao estudo das letras. As pessoas dificilmente saberiam ler e escrever no período da Idade Média. Eu falo as pessoas no sentido dos trabalhadores, tá? Então, era muito comum você contar a história, a história de Cristo, a história de determinado santo, através das pinturas das igrejas. Então, a arte é muito importante, porque as imagens vão falar muito aí na história. Mas é claro que só era pintado, só era colocado para as pessoas que frequentavam o que a Igreja queria. Então, o conhecimento era retido pela Igreja. Esses filósofos gregos, como Platão, Aristóteles, que são lá que vem da vertente do Sócrates, os discípulos de Sócrates, Platão, depois Aristóteles, eles foram totalmente retidos no período da Idade Média. Então, assim, a Idade Média, a filosofia medieval, ela seguiu um pouco mais a linha aristotélica, mas escondia mais Platão, tudo que ela não queria que fosse passado, ela queimava, o que ela queria que fosse estudado, ficava sob domínio dela mesma. Os grandes monastérios, as bibliotecas medievais, elas eram gigantescas, mas elas eram com acesso extremamente restrito. Por que ela fazia isso? Para não deixar o povo justamente se libertar daquele entendimento, trabalhar com a ideia de maniqueísmo, para o povo não ficar com aquela imagem de que se eu sou bom é céu, se eu sou mau é inferno. Então, as pessoas temiam isso. E tudo isso era passado através do conhecimento que um grupo restrito tinha o domínio. E justamente com as cruzadas, já no final da Idade Média, no período que a gente vai entrar aí na Baixa Idade Média, é que o ser humano começou a tentar explorar um pouco mais, o ser humano europeu, nesse caso, um pouco mais, a ideia do conhecimento. A Igreja necessitou que camponeses, que os servos, que os nobres, atravessassem o Mediterrâneo e fossem para Jerusalém inicialmente, para as cruzadas. E ela oferecia várias coisas, como o perdão divino, caso um camponês fosse batalhar pela Igreja nas cruzadas. Eu até acho que eu já tenho um vídeo que eu falei sobre isso, da formação dos Estados Nacionais, que a gente falou do fim da Idade Média. E aí ela, como se a Igreja desse um tiro nos próprios pés, porque ela foi tentar reconquistar Jerusalém, fazer a guerra lá contra os árabes, contra os mouros. E ela acabou abrindo o conhecimento, porque as pessoas que iam para as cruzadas acabavam conhecendo o mundo e vendo que tudo que eles imaginavam, tudo que eles viviam, na verdade, era uma parte do mundo. E no final da Idade Média, a gente tem a formação dos burgos, das primeiras cidades medievais, onde você tinha uma exploração do conhecimento muito mais forte, você tinha uma tecnologia sendo elaborada. E isso aí vai chegar na formação dos Estados Nacionais Modernos e a gente vai resultar aí na ideia do Renascimento, onde as pessoas vão começar agora a ter uma mentalidade diferente, que é o Renascimento Cultural. A arte é muito importante para isso, porque aquela arte chapada que a gente tinha na Idade Média, que era sob domínio ideológico, que era só uma arte cristã, que só se pensava na ideia de figuras religiosas, ela começa a mudar. As pessoas ainda podem ser cristãs, as pessoas podem ser católicas, mas elas não necessariamente têm a obrigação de pintar uma arte, de fazer uma arte que seja voltada só para o cristianismo. Então a gente vai ter obras aí que vão pensar na ideia do escorço, que é a proximidade do real, vão até brincar com a ideia de maniqueísmo, de ser o inferno. Um artista muito interessante, que tem uma noção de profundidade muito bacana, Fins da Idade Média, início do Renascimento, é um holandês, o Bock, que ele vai fazer um quadro famoso chamado Jardim das Delícias, onde no centro a gente tem a ideia da Terra, do mundo nosso, onde as pessoas estão usando e abusando do pecado. Se você for uma pessoa bacana, de acordo com os dogmas cristãos, você vai para o céu. Aí, de um lado do quadro, a gente tem o céu. E reparem que o céu, vocês estão vendo a imagem aí na tela, o céu quase não tem gente. E se você for um pecador, você vai para o inferno. É onde o inferno também está abarrotado de gente ali, fazendo suas peripécias, né? Então, assim, as pessoas, quando começaram a ter acesso ao conhecimento, elas começaram a brincar com essa ideia, e até mesmo trabalhar a ideia do maniqueísmo, do período da Idade Média, de maneira irônica. E a arte, ela vai explorar muito bem isso. Isso é muito interessante. Então, o conhecimento, ele está libertando. A ideia, a busca pelo conhecimento, está libertando as pessoas. Olha que interessante que é. É um dos quadros muito bacanas que a gente tem, uma tela gigantesca, que seria do Rafael Sanzio, que ele vai pintar lá, Escola de Atenas, provavelmente vocês estão vendo aí também na tela. Escola de Atenas é legal porque a gente tem vários filósofos de um lado e vários outros filósofos do outro, sendo que filósofos da Grécia Antiga, né? Filósofos gregos, que é a base do ponto de partida do Renascimento, se rompe com a Idade Média e tenta resgatar o que foi do mundo greco-romano. Ali no centro, a gente tem as figuras de Aristóteles e de Platão. Platão apontando para o céu, apontando para cima, na verdade, trabalhando com a ideia de mundo das ideias e Aristóteles trabalhando, apontando não, mas tentando mostrar que o estudo dele é muito um estudo real, que Aristóteles dizia que mundo das ideias e mundo real, eles estão no mesmo patamar. E aí do lado de Platão, a gente tem os filósofos que seguem a ideia de Platão e o do lado do Aristóteles, os filósofos que seguem a ideia de Aristóteles. Três figuras aí talvez não sejam do, na verdade, do período greco-romano, que seria ali que Rafael Sanzio se colocou no quadro, também tem a possibilidade, que se estuda muito, de ter ali Leonardo da Vinci, que era um outro físico, matemático, artista da época, e a gente tem Michelangelo ali também. Então o Renascimento é justamente a ideia da transição, partindo já com uma concretização, que o ser humano se coloca num ponto de partida que não é necessariamente Deus, ele pode ser cristão, a questão do humanismo é se Deus me fez enquanto ser humano, a imagem e semelhança, ele me deu possibilidades para poder criar também. Então é justamente o conhecimento que vai destruir a ideia da Idade Média, do monopólio da Igreja. E partindo aí para a frente, se a gente quiser falar mais de conhecimento, a gente vai ter aí também, seguindo aí, a descoberta do novo mundo pelos europeus, a descoberta do ponto de vista europeu, a ideia de chegar na América, assim como os espanhóis chegaram na parte ali do México, da península de Yucatán, no Caribe, os portugueses vieram para cá, para o Brasil, de fato, descobriram um novo caminho para as Índias, então o mundo já está sendo muito bem explorado e o ser humano, além da motivação das grandes navegações econômicas, que sem dúvida é a maior de todas, a gente está pensando na ideia de conhecer o mundo, a partir do ponto de vista europeu, que nesse caso seria uma ideia eurocêntrica mesmo, mas estão conhecendo o mundo. E sigando mais para frente, as evoluções tecnológicas que a gente tem hoje, justamente se deve muito à ideia do ser humano começar a investir capital, a investir o seu dinheiro justamente nas máquinas. Vai surgir aí, século XVIII na Inglaterra, a Revolução Industrial. Então, o ser humano que tinha o conhecimento, ele começou a tentar tornar a vida um pouco mais prática. Mas aí entra também a questão da dominação, porque aquele que tem, entra a questão econômica, que vai ter o acesso econômico, acesso ao maior conhecimento, ele acaba tendo uma dominação importante aí nesse meio, fazendo com que todas as outras pessoas trabalhassem para eles, né? Seria a ideia do surgimento do proletário. Então, para você ter uma vida mais dinâmica, alguém vai ter que se matar, vender a sua força de trabalho, vai ter que trabalhar 16 horas por dia, 16 horas, 17, 18, alguns locais, 20 horas por dia. e os outros vão ter que ali, o dono do, o que tem, vai reter essa propriedade privada, que vai ter o dinheiro para bancar aquele conhecimento, ele vai acabar sendo, né, um dominador dessa ideia inicialmente. Daí também começa a surgir a questão do iluminismo, né? Que vai pensar na razão acima de qualquer outra coisa, tentar reduzir um pouco essa ideia de Deus, né, a influência de Deus nas nossas vidas, vai tentar colocar a ciência como o grande método, né, o grande guia de descobertas. Então, se hoje a gente tem cirurgias importantes na história, se hoje as pessoas se salvam, os avanços da medicina, os avanços, por exemplo, na agricultura, tudo isso a gente deve muito também a essa ideia do crescimento do conhecimento, os iluministas, né? Então, a gente vai falar lá do Kant, que fala que a gente tem que estudar, né, o filósofo, né, Emmanuel Kant, que vai falar que a gente tem que estudar esse mundo, esse mundo nosso aqui, esse mundo real, as coisas sensíveis que a gente deve estudar. Tudo isso a gente se deve, as pessoas que buscaram conhecimento e que ainda buscam hoje, né? Isso é uma grande ideia, isso é a grande verdade da humanidade, né? O ser humano, ele se desenvolve através do conhecimento, mas é ele que cria isso. E é nesse ponto que a gente vai falar, por exemplo, das várias vertentes que vão surgir no século XIX. Então, por exemplo, tem muita gente que reclama, fala que o marxismo, né, você vai se tornar um socialista, quando eu falo aqui no meu canal sobre o marxismo, sobre qualquer outra coisa, as pessoas já apontam o dedo na cara, mas elas não estão compreendendo, inclusive, que o marxismo é importante para a formação da nossa sociedade atual. Assim como outras vertentes da filosofia, como o positivismo também já foi muito importante, que vai trazer a ideia de transformar ciências sociais, as ciências humanas em ciência mesmo, para ser estudado de fato. O marxismo é importante porque era ele que falava no século XIX para esses trabalhadores que estavam sendo explorados, que é hora de começar a agir, né, para o trabalhador começar a mostrar que ele é importante para o crescimento dessa sociedade. Então, se a gente tem leis trabalhistas, se a gente tem participação do povo nos processos democráticos do mundo, se a gente tem a participação das mulheres, né, o voto universal, o sufragio universal, o sufragio direito das mulheres de votarem, aqui no Brasil, inclusive, conquistado ali nos anos 30, não foi o Getúlio Vargas que deu isso para as mulheres, isso foi que conquista. Porque, através de uma junção de vários conhecimentos que se foi se criando pela história, a gente consegue chegar nessa sociedade. Então, não necessariamente as pessoas têm que falar do marxismo só no sentido do socialismo. O conhecimento, o entendimento histórico do marxismo, que a gente vai chamar de materialismo histórico dialético, ele é importante para a formação da sociedade. Um exemplo importante que eu quero dar é esse livro aqui, esse autor, na verdade, o Eric Hobsbaw, que eu lembro sobre um debate sobre formação no mundo contemporâneo. A gente estava falando sobre vários autores e tal, e um dos meus professores, que não era nada marxista, passava longe do marxismo, inclusive, ele falou, vocês estão esquecendo de falar do Hobsbaw. Hobsbaw é um historiador marxista que tem um conhecimento muito grande. Ele tem uma propriedade para falar da formação do mundo contemporâneo, dos principais conflitos mundiais, extremamente importante. E ele é marxista, de fato. Então, a gente não pode negar o conhecimento. O conhecimento é muito importante, é ele que liberta a gente, é ele que fez a gente construir a nossa sociedade que a gente vive, e é ele que também pode fazer a gente destruir a sua sociedade. Então, fique atento nisso. Isso é muito importante, isso que a gente está falando. É um debate que eu trouxe, até mesmo para as discussões aqui no YouTube, daqui para frente. Tem muita gente aí que me xinga, tem muita gente que me apoia também. Tudo deve ser embasado na questão do conhecimento. O ser humano está construindo a sociedade à base do conhecimento. Se uma pessoa, de fato, ela só tem uma opinião e ela começa a vomitar a sua opinião para qualquer lado, e sem ter necessariamente a base de um conhecimento, essa pessoa, na verdade, ela não está contribuindo em nada com a nossa sociedade. Então, é muito importante trazer essa discussão aqui para vocês. Eu acho que eu vou até fazer outros vídeos falando da história, historicamente, como que é importante esses vários modelos, esses vários modelos de conhecimento. Então, é isso, pessoal. Lembre-se, conhecer para libertar. É isso que guiou o ser humano até aqui, que fez todas essas construções, que pode dominar alguém, mas também pode libertar muita gente. Esse é um debate extremamente importante. Se você gostou, eu vou falar daquele jeito mesmo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, para acompanhar mais novidades aqui. Eu prometo que eu sempre vou estar postando esses vídeos aqui para vocês, eu leio os comentários, nem sempre eu consigo responder. Na verdade, na maioria das vezes, eu não consigo responder. Também não vou ficar justificando isso muito no trabalho ainda, mas é, trabalho muito mesmo, né? Me segue lá também nas redes sociais, no Facebook. Talvez eu tenha que fazer um outro Facebook, porque eu cheguei a uns 5 mil amigos lá e eu não estou dando conta lá, ele já não está mais aceitando muita gente. Mas me segue lá no Instagram para acompanhar o meu trabalho de fotografia, que ainda estou prometendo já há muito tempo fazer um trabalho de fotografias aqui no YouTube, mostrar para vocês. Eu estou expondo em alguns lugares, fotografias urbanas. Falar um pouquinho dessa minha experiência, que fotografia, na verdade, é algo que eu gosto, assim, tanto quanto a história da minha vida, que é muito importante para mim. O conhecimento da fotografia me libertou de várias coisas também. Tá certo? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu te espero no próximo vídeo do Parabólica. Um grande abraço e tchau!